Olá, meus amigos! Bem-vindo de volta às nossas aulas do Cakewalk. E na aula de hoje nós vamos continuar a terminar aí o nosso arranjo, a nossa produção, tá? Para quem não assistiu, eu recomendo você dar uma olhadinha nos vídeos anterior, porque é importante você entender para poder acompanhar do que nós estamos fazendo aqui dentro desse som aqui que nós estamos preparando, ok? Então, vamos lá! E aí, meus amigos! Estamos prontos aí para mais uma aula. E nessa aula, para não ficar muito grande, eu vou dar mais movimento a esse piano que eu coloquei na última aula e também fazermos a bateria se der tempo, tá? Se esse vídeo ficar muito grande, muito longo, eu faço a bateria mais o contrabaixo numa próxima aula, ok? Então, vamos lá! Vou mostrar aqui para vocês, né? Nós temos aqui o piano, onde ele está com um drive, está com um chorus ou um piano do próprio Cakewalk. A gente está utilizando os instrumentos do Cakewalk justamente para você poder entender como que a DAW funciona. Isso aqui eu vou apagar esse MIDI que está em cima, para organizar a nossa track, tá? Vou dar uma cor a esse piano. Vou colocar aqui essa cor. Perfeito! Então, para dar movimento, eu vou colocar um arpeggiador aqui, tá? O Cakewalk possui um recurso muito interessante de arpejeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês, se essa abinha não estiver aparecendo, vocês apertam o B aí, que com certeza ela vai aparecer. E vocês vêm aqui em Plugins, tá? E em FX aqui, vocês vão ter os efeitos. Nós temos aqui o arpegieiro, o Chord Análise, para analisar os acordes. Nós temos o Delay, temos o MIDI Event Filter, para filtrar os MIDI. Temos o Quantize, o Transpose e o Velocity. Esses são os efeitos MIDI que a gente pode colocar aqui no nosso arquivo, tá? Onde a gente gravou o material na última aula. Eu vou mostrar para vocês esse arpegieiro aqui, onde eu vou clicar, vou arrastar e ele vai me aparecer aqui, justamente para a gente entender. Nós temos aqui o Rate, que nada mais é a velocidade dele. Nós temos o Ligado, tá? Onde que são as notas ligadas, como se fosse uma ligadura. Nós temos aqui o Swing, são aquelas notas meio que batidas, né? Tipo um Stacatus, tá? Eu vou mostrar para vocês. E tem também aqui o Patch, né? Onde vocês têm o Up Down, para cima e para baixo, para baixo e para cima, para cima e para cima, para baixo e para baixo. Poucos recursos, mas que são bem interessantes. Vamos ouvir aqui um pouquinho, só para ver como que fica. Olha só, mais lento, mais rápido, ligado. Mais batido, né? Mais ligado. Um pouquinho mais lento. Swing. Tata, 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 tata. Então é isso, tá? Desse arpejador é isso. Eu vou mostrar para vocês um outro arpejador do próprio Cakewalk. Eu vou vir aqui, ó. Vim aqui em cima do meu MIDI. Vou dar um clique com o botão direito. Eu vou deletar, tá? Nós não vamos utilizar esse. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vou dar mais uma harmonia nesse arranjo aqui, para a gente ficar mais um pouco mais interessante. A gente está utilizando aqui Lá menor e Ré sétimo. Ré maior sétimo. Deixa eu ver o que. Botei Dó e botei o Lá lá embaixo. Entendi. Então vamos lá. Lá. Aqui, ó. Então vamos pôr aqui mais um Lá. Para dar um pouco mais de harmonia. Eu vou repetir aqui no Ré. A gente utilizou aqui o Ré. Já está aqui na tônica. Então seria o Dó aqui que ficaria faltando para fazer o sétimo. Maravilha. Aqui, mesma coisa. Lá. Lá. Ok. E aqui nós fazemos o Dó. Tá? Então, pessoal. Isso aqui tudo é treino, tá? É... Botão direito. Tá? Se eu quiser aplicar um Quantize, ó. Clico com o botão direito. Selecione o arrasto. Selecionei. Aperto a tecla aqui, ó. Posso quantizar ele. Deixar as notas certinhas. Mas aqui já está no compasso certinho, bonitinho já. Certo? Ficou aí com mais harmonia, tá? Esse Smart está aparecendo aqui. E eu, hein? Então é isso, pessoal. Damos mais... Por que que ele... Ah, tá. Eu aperto aqui a rodinha e ele aparece. Interessante. Então, pessoal. Então, pessoal. Vamos aqui falar do arpegieiro. Do contact, tá? Pra gente abrir ele. Vamos ir aqui, ó. No mid, tá? Aqui no cantinho. Clicar nessa abinha. Que aí nós vamos ter aqui, ó. Vários outros recursos. Inclusive, aquele midFX, a gente também pode colocar ele por aqui, ó. Tá? Insiste. Insert. Mid Plugin. Tá? Não categorizado. Tem ele aqui. Pode colocar por aqui também, sem problema nenhum. Mas eu vou remover e vamos utilizar esse aqui, o da direita, tá? Então, alguns recursos aqui, interessante, é Snap to Scale. Ou seja, ele vai criar aqui pra gente uma espécie de cola na nossa escala, tá? Ou seja, o que que vai acontecer aqui? Vai, por exemplo, se eu utilizar aqui, ó. Sol maior, que é a nossa escala, né? Sol maior. Repare que ele criou ali umas linhas cinzas. Se eu quiser botar uma nota em cima do Fá, ó. Do Fá natural, ele não vai aceitar. Porque na escala de Sol, nós temos o Fá sustenido. Mas o Fá natural aqui, ó. Ele não entra. Então, as notas que estão batendo no cinza, elas estão erradas. Inclusive, eu encontrei uma aqui, ó. Tá? No Ré. Então, a gente vai ter que mudar isso aqui. É, eu botei Ré menor. No caso, seria Ré maior. Pra ficar certinho, olha só. Vamos mudar aqui. Vendo como é que é importante esse recurso? Agora sim, ó. Ele fica Fá sustenido. Nós temos aí a escala de Sol maior. É isso aí, tá? Tá soando direitinho. Já utilizei. Posso desligar aqui. E tá certinho, tá? Vamos lá. Vamos mostrar aqui o arpegieiro, tá? Como utilizar esse arpegieiro aqui? Nós temos esse botãozinho aqui do lado. Que a gente habilita e desabilita. Tá? Isso aqui é pra Launcher. Olha só. Esse seria mais pra um ritmo, tá? Pra uma bateria. Nós temos vários outros modelos aqui, ó. O Shape. Que seria aqui. Como tocado. Resolução 1 por 16. E aqui a gente pode utilizar os Velocity. Se a gente quiser aqui, ó. O volume. Né? Deixar os acordes soando. Fazendo o arpegieiro. A gente controla aqui o volume, ó. Nesse mix aqui. Então olha só que interessante. Vou abaixar o volume aqui, ó. Agora só tá o arpejador, ó. Quero o acorde junto. Só o arpejador. E é exatamente isso, tá? Tem alguns outros presets aqui que são de ritmos, tá? Nós não vamos utilizar. Se você quiser utilizar em ritmos, fazer bateria. Tudo bem. Pode fazer. Tem linha de baixo aqui também. Bem legal. Tudo bem interessante. Tá? Quem sabe aí na nossa próxima aula a gente faz isso com baixo, né? Então... Vamos utilizar aqui uma resolução 1 por 8. Né? Ficar um pouco mais lento aqui. E vamos escolher um outro aqui. E um outro shape. Vamos ver aqui. 1 por 8. Trancar aqui. Vamos ouvir. Próximo. 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 Randon. Chevek. Voltando em círculo, podemos alterar a escala, diminuir um pouquinho o volume, swing, ó. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Do it Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá aí galerinha Fechamos aqui Deu um pouquinho de trabalho Mas O resultado é isso aí Tá bom? Eu já vou adicionar aqui rapidinho O nosso Bass Também do Cakewalk Pra nossa próxima aula Que essa aula aqui já tá um pouco grande Demais Então na nossa próxima aula A gente já deixa o lindão aqui junto com essa drum e o teclado aqui soando Tá bom? Tá bom? Eletro piano Eita Vamos organizar aqui Vou botar uma corzinha Na mesma cor? Não, azul Maravilha É roxo E o verde? Verde também não Vamos por esta Vamos por esta Tá ok? Já fechamos aqui o nosso Bass Pra Bass A nossa bateria Pra fazer aqui a line loop Basta Você Fazer aqui ó Control L Tá? A gente transforma Se bem que esse aqui já tá Quando a gente faz o Step Drum Ele já faz o Clip Looping Tá? Então Por exemplo Esse aqui não tem Repare aqui ó No canto Superior Direito Ele não tem essa voltinha Deixa eu ver se eu consigo Dar um Zoom aqui Ó Ele não tem um loop Se eu selecionar aqui Dar Control L Ó Ele vai ficar com uma voltinha lá Tá? Então Vou deixar assim Sem looping mesmo Esse aqui já tem ó Já tem a voltinha ali Então eu posso clicar E arrastar aqui Pra Fazermos O looping Certo? Eu vou falar mais sobre isso Na próxima aula Então pessoal Ficamos por aqui Se inscrevam no canal Dê o seu joinha Compartilhem o vídeo Com seus amigos E Tamo junto Nos vemos Na nossa próxima aula Fui Música Música A CIDADE NO BRASIL